Agora que eu já deixei a charanga aqui atrás carregando, eu quero conversar com vocês e eu quero falar do caso do Olavo de Carvalho pedindo dinheiro no Facebook, no YouTube dele, para quem segue ele ajudar com alguns problemas financeiros que ele está tendo. Eu queria elaborar um pouco sobre isso e pedir a opinião de vocês. Então vamos começar o vídeo de hoje. Então para quem não sabe, Olavo de Carvalho também é conhecido como o guru do Bolsonaro, ele é um cara que tem uma visão extremamente direita, do ponto de vista principalmente econômico e político e ele ficou famoso na internet fazendo esse tipo de vídeo, mas na verdade ele é famoso como a visão dele política e econômica em todo o mundo acadêmico. O Olavo de Carvalho é um cara que sempre foi perseguido pelo mundo acadêmico no Brasil porque ele tem essa visão bem forte de direita. No Brasil a gente sabe que a maior parte da elite cultural, vamos colocar dessa forma, é mais tendenciosa para o lado da esquerda, assim como em grande parte do mundo. Vamos dizer que o lado na educação, principalmente, a esquerda é muito mais forte do que a direita. Agora vamos falar do pedido dele de ajuda financeira dentro da internet. Então a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é que aqui nos Estados Unidos é uma prática extremamente comum de praticamente todos os youtubers de pedir dinheiro de uma forma como o de outro. Então deixa eu explicar. Você pega um cara como, por exemplo, o Philip DeFranco, né? Ele tem um Patreon dele e ele ganha, sei lá, 20 mil dólares por mês só de Patreon de todo mundo que segue ele, 20 mil dólares. Além disso, ele tem milhares de, milhões de views todos os meses, tá? Aqui nos Estados Unidos, um milhão de views dá mais ou menos 3 a 4 mil dólares de renumeração do YouTube. Então você tem milhões de views, mais 20 mil dólares de Patreon todo mês, então você pode fazer a conta, o cara ganha ali fácil, facilmente, 70, 80, 100, 200 mil dólares por mês. E você acha que isso tá errado? Não, isso tá certo. Ele perde tempo dele, ele cria o conteúdo, ele responde as mensagens, ele se envolve, ele realmente tá engajado naquilo ali e aquela é a profissão dele. E aí você tá aí pensando, pô, mas o cara já ganha tanto dinheiro com propaganda e tal, por que ele pede pras pessoas darem dinheiro pra ele? Porque esse é um novo modelo de criação de conteúdo. Antigamente, você ia, você comprava uma revista, você assinava uma TV a cabo e assim por diante. Então vamos fazer uma conta de padeira. Quanto custa pra assinar TV a cabo no Brasil? Talvez custe cem reais uma TV a cabo barata? Mais ou menos cem reais? E aí esses cem reais você tem lá um monte de canal que não serve pra nada, assim como tem um monte de canal no YouTube que não serve pra nada, mas também tem coisas boas que valem o dinheiro que você paga. Com esse dinheiro, esses cem reais, você paga a infraestrutura de receber o canal a cabo na tua casa e você paga pelo conteúdo que você tá recebendo. Hoje, com YouTube mais Netflix e tal, o teu custo pra receber conteúdo é muito inferior. É muito inferior. E aí, nada mais justo do que você poder dar parte de uma contribuição mínima, que seja um real teu pra aquele canal que você gosta. E é essa visão que tem aqui nos Estados Unidos, que tem em grande parte do globo, né? Mas não no Brasil, porque no Brasil a gente acha que as coisas têm que ser de graça. Afinal, isso faz parte da cultura do brasileiro, né? A gente tem saúde de graça, a gente tem direito de ir e vir, a gente tem ônibus gratuito até uma certa faixa etária, quando a gente fica idoso, a gente tem fila especial. E é assim que funcionam as coisas no Brasil. Então, a gente criticar a cultura sem entender ela é muito fácil. Então, a cultura brasileira de ter as coisas fornecidas gratuitamente faz parte de como o modelo foi criado no Brasil. E aí, de repente, aparece um Olavo de Carvalho, que é um cara extremamente capitalista, é um cara extremamente de direita, pedindo dinheiro, e aí as pessoas vão com 27 pedras pra cima dele e falam assim, pô, você não era capitalista? Como assim se agora você tá pedindo dinheiro? Você tá pedindo contribuição? Ele não tá pedindo dinheiro. Na verdade, ele tá, e aí que eu acho que foi o grande erro dele. Ele tá usando um problema pessoal dele pra pedir dinheiro. Ele não tá indo lá e falar assim, olha, você gosta do meu canal? Você gosta do meu conteúdo? Então contribui pra eu continuar fazendo vídeo pra vocês. Ele não fez isso. Ele falou assim, olha, eu tô devendo dinheiro por causa de uma dívida médica, por causa do imposto de renda, e eu preciso da ajuda de vocês pra pagar. Esse, na verdade, eu acho que foi o erro do Olavo de Carvalho. E aí você tá aí me criticando, falando que não tem nada a ver, que eu tô errado e tal. Tem grandes youtubers que não pedem dinheiro, mas tem outros que estão ali ganhando 100 mil, 200 mil inscritos, que precisam de uma ajuda financeira pra focar, pra fazer o conteúdo. Há pouco tempo atrás, um youtuber brasileiro, que ele ainda é pequeno, ele tem 100 mil inscritos, mas ele faz um conteúdo de excelente qualidade visual, né? Você pode até não gostar do conteúdo dele, mas a qualidade visual dos vídeos dele é muito boa. Ele chama Patrick Lopes. Ele fez um vídeo pedindo pras pessoas doarem dinheiro pra ele viver do YouTube, até ele ter um ponto que ele não precisa mais pedir doação, ele vai viver só da publicidade do YouTube. Todo mundo caiu em cima dele que nem maluco. Seu vagabundo vai trabalhar, parar, parar de pedir dinheiro, vai fazer suas coisas, a gente tá aqui porque a gente gosta de você, mas agora que você pediu dinheiro eu não vou mais acompanhar teu canal. As pessoas recebem um conteúdo de graça, porque ele gasta horas, horas e horas produzindo aquele conteúdo. Isso não é de graça. O tempo dele não é de graça. O meu tempo aqui fazendo esse vídeo pra vocês não é de graça. Eu faço por puro prazer. Mas na verdade, quando você ganha uma proporção tão grande, tudo que você gera de conteúdo tem que ser extremamente calculado, bem medido e bem feito, porque qualquer coisinha que você faz, você tá sujeito à crítica. E uma coisa, você vir aqui criticar o Edu que tem 8 mil inscritos, meia dúzia de view, entendeu? Assim, vai afetar a minha vida? Vai afetar a minha vida. Mas é totalmente diferente de um Olavo de Carvalho que fez um post, por exemplo, e agora tem um monte de jornal ligando pra ele, querendo falar com ele. A segunda coisa que eu acho que ele fez errada é que o Estadão tentou entrar em contato com ele e ele é totalmente contra o Estadão, porque ele acha que o Estadão, o jornal, o Estado de São Paulo, tem uma visão extremamente esquerdista e eu concordo com ele nesse ponto, tá? Mas ele foi e falou assim, eu não vou dar visualização pra vocês, só vocês verem ele no jornal usando meu nome, seu porco, não sei o quê. Então ele foi extremamente grosso nas colocações dele. Eu acho que ele não precisava ter feito isso alguém do nível dele. E por que que eu acho que ele tá certo por outro lado? Porque pergunta pro Estadão se quando aquela deputada, a Cátia, alguma coisa, foi pedir dinheiro pra pagar processo contra o Jean Wyllys, eles fizeram uma matéria contra. Vai perguntar pro Estadão quando o José Dirceu, sim, o José Dirceu, aquele que devolveu milhões de dólares, foi pedir dinheiro pra pagar advogado, se alguém disse não. Vai perguntar lá pra campanha do PT, que ficou pedindo dinheiro durante a campanha, olha, colabore pra gente ganhar, não sei o quê, se o Estadão for fazer alguma coisa contra. Então, eu concordo nele nesse ponto que as pessoas têm uma visão de que só se elas apoiam tá certo, se elas não apoiam aquela pessoa, ela não deveria tá pedindo. E aí, pra concluir esse vídeo, eu caminhar aqui com a minha pulguém tá aqui. O Olavo de Carvalho, ele não tá errado em pedir dinheiro pra continuar criando conteúdo e trazendo conteúdo pras pessoas no YouTube, tá? Até porque ele tem muito pouco view. Tem muita gente que ganha muito dinheiro falando do Olavo de Carvalho. E eu vou dar um exemplo, o Nando Moura da vida, o Nando Moura ganha milhões e milhões de views todos os meses, por causa que ele, na verdade, copia o conteúdo do Olavo de Carvalho. Então, eu não vou nem chegar nesse ponto, mas Olavo de Carvalho tem só um milhão de views mensais. Um milhão. Um milhão de views, sendo que a maior parte dos views dele vem do Brasil, ele deve ganhar no máximo pro YouTube mil dólares por mês, talvez mil e quinhentos dólares, tá? E eu falo isso porque o meu canal tem quinhentos mil views até hoje e eu tive de renomeração algo em torno de quatrocentos dólares. Então, mais ou menos um milhão de views dá mil dólares, tá? Essa é a média de canais em português brasileiro que tem a maior parte dos views vindo do Brasil, tá? Então, assim, eu acho que ele tem total liberdade pra ir lá e pedir pras pessoas contribuírem com ele. Até porque as pessoas estão recebendo um conteúdo de graça. Antigamente as pessoas iam até uma biblioteca, pegavam um livro, já estavam meses lendo um livro e hoje as pessoas podem ter um conteúdo extremamente reduzido, é óbvio, mas gratuito no YouTube. Então, ao invés de você tomar aquele cafezinho ali e ir até aquele café e tomar um cafezinho de espécie de cinco reais, por que você não dá cinco reais pra aquele YouTuber que você gosta? Ou então faz até melhor. Aquele YouTuber que tem Patreon ou que tem Paypal e que tá te pedindo um real por mês, por que você não vai lá e dá um real pra ele? Pra ele voltar e continuar a criar conteúdo? Porque se ele tem cem mil inscritos e dez por cento dá um real, são dez mil reais. Esse cara consegue viver de YouTube, na sua grande maioria. Você junta isso, mais o conteúdo que ele ganha do YouTube, ele vai conseguir comprar uma câmera melhor, ele vai conseguir criar um conteúdo melhor, vai conseguir fazer mais coisas pra você, né? Então, as pessoas esquecem disso, acham que tudo tem que vir de graça e a cultura do brasileiro é de ter tudo de graça, né? Brasileiro baixa filme no Torrent ou baixa filmes no Usenet, brasileiro faz Gatonete ou compra aquela caixinha especial que te dá pela internet o conteúdo de graça, né? A gente tem isso dentro de nós, nós brasileiros, a gente quer ter tudo de graça. Mas, de verdade, você prefere pagar trezentos reais de TV a cabo pra ter a tua TV a cabo e poder ver o teu jogo de futebol lá ou você prefere gastar cem reais numa internet boa, usar o conteúdo do YouTube e pagar trinta e cinco reais numa Netflix e você ter duzentos reais todo mês livre pra você sair pra jantar, pra você fazer uma viagem, fazer uma conta de rapadeiro, duzentos reais por mês dá dois mil e quatrocentos reais no ano. Dois mil e quatrocentos reais por ano, você compra uma passagem pra vir aqui pra Califórnia, você ainda é de São Paulo, aqui pra Califórnia gira em torno de mais ou menos mil e oitocentos reais uma passagem quando tem promoção. Então, por mil e oitocentos reais você consegue vir pra cá e ainda sobra oitocentos reais se você pagar o hotel e gastar aqui, que dá mais ou menos duzentos e cinquenta dólares, que dá pra você pagar duas diárias de hotel. Aí você pensa, você vai vir com teu amigo, você vai conseguir quatro diárias de hotel pelo mesmo valor e assim você tá vendo essa continha. Então, por que que você não pode contribuir com cinco reais por mês dando praquele youtuber que você gosta? E pra você que tá aqui nos Estados Unidos, todo youtuber aqui nos Estados Unidos que realmente vive de YouTube ou que tem uma TV de YouTube, coloque embaixo aqui na descrição do vídeo, links patrocinados, entre aspas, da Amazon. O que que isso quer dizer? Que se você clicar no link que tá aqui embaixo, como que tem no meu vídeo aqui, você clicar nesse link que tá aqui embaixo, na descrição do meu vídeo, você clicar nele e você comprar qualquer coisa na Amazon, eu vou ganhar uma porcentagenzinha. Todo mundo faz isso. Casey Nester faz isso, cara que tem dez milhões de views. PewDiePie. Todos os caras monstruosos no YouTube, eles não pedem dinheiro, porque eles não precisam mais pedir o dinheiro, mas eles colocam um link patrocinado e eles ganham em torno de três a cinco vezes mais dinheiro com o link patrocinado da Amazon do que eles ganham com o anúncio do YouTube. Então, se você realmente gosta de algum youtuber e você quer ajudar esse youtuber, faz esse pouquinho, faz esse pouquinho pra ele. E o Olavo de Carvalho, pensa um pouco no que ele tá pedindo. Ele não tá pedindo nada demais. A forma que ele pediu, eu critico, porque eu acho que ele usar alguma coisa assim, ai, eu tô passando por dificuldade, sou tadinho, tenho que pagar essas contas, é uma coisa muito de curto prazo. Ele deveria ir lá e falar assim, olha, eu gosto de fazer conteúdo, eu quero continuar fazendo conteúdo, preciso da ajuda de vocês, compre meu livro, ou então doe aqui um dólar, dois dólares pra mim todo mês usando um Patreon. ele poderia ter feito isso. Ele tem credibilidade pra pedir isso e ele não pediu. Ele falou assim, eu tô com um problema financeiro. Pô, mas você é um cara tão capitalista, você não tem um planejamento financeiro? Eu tenho, por que você não tem? Tá bom? Então é isso, pessoal, até a próxima. E se você vai comprar alguma coisa na Amazon, ajuda aí, Du, clica aqui embaixo, compra alguma coisinha que eu ganho ali uns centavinhos. Talvez, se o meu canal crescer um dia, vai fazer diferença na minha vida, hoje não faz, mas no futuro pode ser que faça muita diferença. Tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.